De volta à Secretaria Municipal de Obras Públicas, Elton Rodrigues Borges informou que nesta quarta-feira não haverá coleta do lixo doméstico na cidade em decorrência do feriado de 12 de outubro. Esse serviço, bem como os demais da pasta, voltam a ser realizados na quinta-feira, dia 13. Nós vamos trabalhar normalmente. Amanhã, quarta-feira, não haverá coleta de lixo devido ao feriado. Voltando normalmente na quinta-feira. É de praxe quando a gente tem um feriado prolongado, quando a gente pega sexta, sábado e domingo, a gente trabalha normalmente na sexta-feira. Mas amanhã não haverá coleta de lixo devido ao feriado, voltando normalmente na quinta e na sexta-feira. Outros serviços da Secretaria não estarão funcionando nesta quarta? Nós temos aí plantões diretos, o sistema de limpeza de rua nós vamos trabalhar, mas toda a Secretaria, como o transporte escolar, que as escolas estão fechadas, todo o serviço da Secretaria estarão paralisados nesta quarta-feira devido ao feriado. Neste feriado também não haverá funcionamento das unidades básicas de saúde, a exemplo do que aconteceu no último feriado, quando as UBS abriram nos dias 8 e 9, em decorrência do feriado de Nossa Senhora do Patrocínio e do ponto facultativo no dia 9. A Prefeitura, com as suas autarquias e secretarias, também não estarão atendendo a população nesta quarta-feira. E o atendimento volta ao normal somente na próxima quinta-feira, dia 13. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.